Ontem ao luar, nós dois em plena solidão Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão Nada respondi, calmo assim fiquei Mas fitando o azul do azul do céu A lua azul eu te mostrei Mostrando a ti dos olhos meus correr senti Uma nível a lágrima e assim te respondi Fiquei a sorrir Por ter o prazer de ver a lágrima Nos olhos a correr A dor da paixão não tem explicação Como definir o que só sei sentir É mister sofrer Para se saber o que no peito o coração não quer dizer Pergunta ao luar, travesse o cancafú De noite a brilhar na onda toda azul Pergunta ao luar, do mar a canção Qual o mistério que há na dor de uma paixão O que é que se sente o que é que a dor doce? A dor da paixão não tem a dor de uma paixão E a dor da paixão não tem a dor de uma paixão Mas me parece que é uma pincelada Para se sentir que a dor de uma paixão não tem a dor de uma paixão Se tu desejas saber o que é o amor E sentir o seu calor O amaríssimo trapor do céu do sol Sobe o monte à beira-mar ao luar Ouve a onda sobre a areia a lagrimar Ouve o silêncio a falar da solidão Do calado coração a penar a derramar os prantos do céu Ouve o choro perenal A dor silente universal E a dor maior que a dor de Deus Ouve o silêncio a falar da solidão